Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre resolução de sistema de problema envolvendo sistema de equação polinomial do primeiro grau. Vamos aos slides. O sistema de equação do primeiro grau é formado por um conjunto de equação do primeiro grau, com uma incógnita, que devem ser resolvidas de forma simultânea. Assim, os valores das incógnitas devem ser encontrados de forma que satisfaçam todas as equações do sistema. Então, olhem só, pessoal, quando fala em resolver com as incógnitas simultaneamente, quer dizer, se tiver duas letras diferentes, nós vamos ter que fazer a substituição, tá? Falando da substituição, usa a primeira que tiver na primeira equação e substitui ela na segunda equação dentro do sistema de equação. Vamos lá, continuando. Podemos ver, podemos resolver um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas usando o método da substituição ou da adição. Vejamos agora alguns exemplos. Quando eu falo que eu fiz alguns exemplos aí, eu fiz dois exemplos simples, tudo bem? Eu fiz o exemplo A e o exemplo B, para que tenhamos um bom entendimento. Então, vamos ao exemplo A. Em sua rua, André observou que havia 20 veículos estacionados, dentre eles, motos e carros. Ao baixar-se, ele conseguiu visualizar 54 rodas. Qual é a quantidade de motos e carros estacionados na rua de André? Olha só, a resposta é bem simples. Se identificarmos a quantidade de motos com a incógnita M e a quantidade de carros com a incógnita C, podemos afirmar que a equação é M mais C igual a 20. É válida. Então, observe aí que nós vamos trabalhar com duas letras diferentes. O M mais o C, que é igual a 20. Tudo bem? Continuando. Sabido que cada moto possui duas rodas e cada carro possui quatro, podemos montar ainda outra equação, sendo ela 2 vezes M mais 4 vezes C, que é igual a 54, que é a quantidade geral, total de rodas, que o André viu quando ele se abaixou. Tudo bem? Organizando-se em um sistema de equação, teremos M mais C igual a 20 e 2M mais 4C igual a 54. Para resolver esse sistema, através do método da substituição, isolaremos o M na primeira equação, substituindo na segunda. Então, ficaria M mais C igual a 20. Então, observe aí que eu estou usando a primeira equação, tá? M mais C igual a 20. Eu vou isolar o M. M é igual a 20 menos C. O C era positivo, passou para o outro lado, negativo. Vamos trabalhar agora a segunda equação. 2 vezes M mais 4 vezes C, que é igual a 54. Então, aonde eu vou ter a letra M, eu vou substituir por qual? Eu vou substituir por aquela igualdade que eu tenho lá, 20 menos C. Então, aonde eu vou ter M, eu vou colocar 20 menos C. Então, vai ficar 2 vezes, entre parênteses, 20 menos C mais 4 vezes C, que é igual a 54. Vamos eliminar esse parênteses. 2 vezes 20, 40. 2 vezes menos C, 2 vezes menos C, certo? Mais 4 vezes C, que é igual a 54. Observando bem, tudo que tem letra, fica antes da igualdade. Então, eu deixei aí, menos 2C mais 4C. Observando que o 4 é positivo e o 2 é negativo. Sinal diferente, subtrai resultado do maior. Então, 4 menos 2 é 2. Então, vai ficar 2C. E observando o que estava do outro lado, era o 54, igual a 54. Mas, no primeiro momento, nós temos o quê? 40, que vai ficar após a igualdade. Se ele é positivo, ele vai passar negativo. Então, 54 menos 40, 14. Então, aí nós vamos ter 2C é igual a 14. Isola agora o C sozinho e ponho o 2 para uma divisão. C é igual a 14 dividido para 2, 7. E o C é igual a 7. Então, aí eu já tenho o resultado da letra C. Substituindo C igual a 7 em M igual a 20, menos C, teremos. Lembre-se que esse resultado do M é lá do início da substituição. M é igual a 20 menos C. Então, aonde é C agora, eu vou colocar 7. M é igual a 20 menos 7, 13. Então, M é igual a 13. Portanto, há 13 motos e 7 carros estacionados na rua de André. Vamos aí ao exemplo B. Um supermercado adquiriu detergente nos aromas limão e coco. A compra foi entregue embalada em 10 caixas, com 20 frascos em cada caixa. Sabendo-se que cada caixa contínua 2 frascos de detergentes a mais no aroma limão do que no aroma de coco, o número de frascos entregues no aroma limão foi? Foi de quanto? Então, observe aí que nós temos 5 alternativas. Essa questão é simplesmente mais observada do que em cálculo. Então, olha lá. De acordo com o anunciado, as caixas contêm detergentes no aroma limão e no aroma coco, representaremos suas quantidades com as variáveis L e C, respectivamente. Nós sabemos que somamos as quantidades dos dois aromas em uma caixa. Teremos um total de 24 detergentes, isto é, L mais C é igual a 24. Sabemos que ainda, que cada caixa contém dois detergentes de limão a mais do que de coco. Logo, o L é igual a C mais 2. Reorganizando a equação, teremos L menos C igual a 2. Com as equações identificadas, podemos mostrar um sistema que resolvemos pelo método da adição. Então, temos L mais C igual a 24, e L menos C igual a 2. Olha aí o método da adição ao lado. Somando aí, nós vamos ter L mais L, 2 vezes L. O L, o C que é positivo e o outro negativo, um pelo outro subtrai, vai ficar zero. Então, zero vezes C, que é igual a 24 mais 2, 26. Então, 2L, 2 vezes L, é 2L. Zero vezes C, zero. Então, não fica nada. Igual a 26. Isolo o L e levo 2 para a divisão. L é igual a 26 dividido para 2, 13. Então, meu L aí já é igual a 13. Cada caixa continha 13 frascos de detergente, de aroma limão. Mas como foram entregues 10 caixas com a mesma quantidade, então ficaria 13 vezes 10, que é igual a 130. O supermercado adquiriu 130 frascos de detergente, aroma limão. Portanto, a resposta correta aí é a letra C. Agora, vamos ao exemplo 1. Rodrigo resolveu, em um final de semana, 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Sabendo que o total de exercício resolvido por ambos foi de 90, o número de exercícios que Rodrigo resolveu é igual a... Então, olhando aí, nós temos 5 alternativas. Tudo bem? Ela é bem simples e fácil de ser resolvida. Olha, vamos à resposta. Considerando X como o número de exercícios resolvido por Rodrigo e Y, o número de exercícios resolvido por Newton, podemos montar o seguinte sistema. X é igual a Y mais 36 e X mais Y é igual a 90. Substituindo X por Y mais 36, na segunda equação, temos Y mais 36 mais Y é igual a 90. Observe aí que nós temos 2Y antes da igualdade. Então, a gente vai somar e o 36, que não tem letra, vai ficar depois da igualdade. Então, fazemos a soma das incógnitas. Y mais Y, 2Y, que é igual a 90 menos 36. 2Y é igual a 54, Y é igual a 54 dividido para 2, Y é igual a 27. Substituindo esse valor na primeira equação, X é igual a 27 mais 36, X é igual a 63. Portanto, a resposta correta aí é a letra A. Vamos ao exemplo 2. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$ 20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$ 10. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu R$ 100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Então, observe aí que nós temos 5 alternativas. E a resposta é bem simples, pessoal. Sendo X o número de tiros que acertou o alvo e Y o número de tiros que errou, está errado, temos o seguinte sistema. 20X menos 10Y é igual a 100. E Y, desculpa, X mais Y é igual a 80. Então, aí nós temos um sistema montado. Agora, é a parte mais simples. Para resolvermos esse sistema, pessoal, nós colocamos ele um ao lado do outro, tá? Ou um embaixo do outro, usando o sistema da adição. Então, observe aí que eu coloquei logo abaixo. 20X menos 10Y é igual a 100. 10X mais 10Y é igual a 800. Aí você vai e diz, de onde é que apareceu esse 10? Podemos resolver esse sistema pelo método da adição, certo? Iremos multiplicar todos os termos da segunda equação por 10 e somar as duas equações. Tudo bem? Então, olha só. Soma-se o primeiro termo. 20X mais 10X é igual a 30. O 10Y aparece positivo. E negativo. Então, como os dois têm o mesmo valor, elimina-se. Igual, 800 mais 100, 900. Então, aí nós temos o resultado de 30X é igual a 900. Isola o X. X é igual a 900 dividido por 30 é igual a 30. Então, X é igual a 30. Portanto, o participante acertou 30 vezes ao alvo. Com isso, a alternativa e correta é a letra A. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever a aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho